Tanta coisa errada pra mudar Há tanta coisa boa pra criar Mas você prefere não me entender Só ver o que é melhor, o melhor pra você Pra você Se o errado é o certo, o que que há? Aonde está o certo, eu quero encontrar Viver essa vida, não dá pra viver Há um mundo lá fora e eu quero vencer Eu quero vencer Não, não faz o jogo de você Não, não joga o jogo pela primeira vez É melhor você se preparar Não, não vai embora, vem me ver jogar Nem me ver jogar Você sabe o dia a casa cai Comer dessa comida é sujeira demais O meu sangue não vai mais pagar Esse dinheiro sujo que você quer ganhar Quer ganhar Quantas vezes mais eu vou ter que dizer Que o mundo gira pra mim e pra você Hoje tá no banco, amanhã vai cair Olha, eu te espero, eu te espero aqui Bem aqui Uh, não, não faz o jogo de você Não, não joga o jogo pela primeira vez É melhor você se preparar Não, não vai embora, vem me ver jogar 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 Em vez jogar Porque o mundo muda no segundo O que passou já é de outro mundo Por que o mundo muda no segundo O que passou já é de outro mundo Porque o mundo muda no segundo O que passou já é de outro mundo Porque o mundo Muda no segundo O mundo não é seu Ele é de todo mundo Muda no segundo